O albatroz de sobrancelha deixa a lista de espécies ameaçadas de extinção. A ave de grande porte costuma viajar pelos mares do Hemisfério Sul. Desde 2003, o albatroz de sobrancelha era apontado como espécie ameaçada, com aproximadamente 600 mil casais no mundo. Mas esforços para a recuperação da espécie do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em parceria com o projeto Albatroz, colocaram a ave na categoria quase ameaçada. Ou seja, requer cuidados para não desaparecer. Mais informações sobre as ações de proteção na página que aparece aí na sua tela.